Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Ah, o TNT Games tem essa vez aqui o pessoal trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft aqui no canal No nosso mapa de The Sims Craft Galera, essa semana eu postei aqui no canal o último episódio da primeira temporada de The Sims Craft E muitos maninhos e maninhas ficaram sem entender o vídeo Porque eu acho que não assistiram ele até o final Mas não tem problema galera, esse vídeo aqui vai ser meio que um presente Pra toda a galera que gostou de The Sims Craft Bom, eu vou conversando com vocês enquanto eu passeio aqui pela vila Que tem umas novidades muito legais pra contar pra vocês E aproveitando, maninhos e maninhas que ainda não são inscritos no canal Cara, vai aí embaixo, ali no botão de se inscrever e se inscreve Vamos ajudar a família, a nossa família, a família Craft, a família autêntica Chegar algum dia a 10 milhões de inscritos Então se inscreve e deixa um gostei no vídeo que você ajuda muito Mas bom pessoal, a primeira temporada de The Sims Craft sim, ela acabou A gente fez muita coisa, foram mais de 245 episódios Praticamente cada coisinha dessas aqui, cada construção dessas Foram feitas em um episódio Então a gente conseguiu fazer muita, muita coisa legal aqui no mundo de The Sims Craft E a galera mesmo assim ainda amava, queria muito Autente, eu sinto saudade de The Sims Quero The Sims Craft de volta no canal E pensando nisso, pensando nesses maninhos e maninhas que pediam muito Sim galera, nós vamos ter a segunda temporada de The Sims Craft Com a Lídia Sim, mas agora a Lídia, quem vai usar a skin dela vai ser a Mi Galera, vocês gostam muito da Mi no Minecraft Reino E por que não chamar ela pra participar do The Sims Craft 2 comigo Ela sendo a verdadeira Lídia Me ajudando a construir uma cidade nova Com o Jazz, o Spock, o Cauê Toda a galera que participou da primeira temporada de The Sims Craft Agora numa segunda Com mods novos, aventuras novas E agora com a Lídia, né Sendo um personagem Com a Mi usando ela Nossa, desculpa amor, foi sem querer Vai dar pra fazer muito mais coisas legais galera Porque antes a Lídia sempre foi um NPC E então Agora tendo alguém usando ela, jogando com ela A gente vai conseguir fazer muito, muito mais coisas E se divertir mais ainda Ok? Então o The Sims Craft 2 vai começar em breve Eu ainda não vou falar uma data Até porque eu ainda tenho que montar o modpack Tenho que fazer umas coisas muito legais Que eu quero começar assim O The Sims Craft 2 ser uma das séries principais aqui do canal Assim também como eu quero começar a escola de monstros bebês E muitas outras Mas e também pra galera que amou Gostou tanto de The Sims Craft 1 Eu vou deixar na descrição galera O mapa Esse nosso mapa aqui atualizado Com tudo que a gente fez até o último episódio Pra vocês poderem baixar e jogar também Dar uma explorada no nosso mundo Ver tudo que a gente fez Ao longo desses mais de 240 episódios E você também se divertir aqui Vou deixar o mod da primeira temporada Do The Sims Craft 1 Só que galera Eu queria perguntar pra vocês Se vocês vão realmente querer The Sims Craft 2 E vão assistir E como eu vou saber isso? Se vocês quiserem The Sims Craft 2 Aqui de volta no canal Vocês vão aí embaixo No botão de gostei Vão deixar um gostei E vão comentar Eu quero The Sims Craft 2 E fala o porquê que você quer The Sims Craft 2 Porque eu quero saber Se vocês realmente Querem a volta de The Sims Ser um daqueles vídeos Que saem quase todos os dias Uma temporada Que a gente se diverte bastante Ok? Então maninhos e maninhas Conto com vocês Se vocês quiserem Porque não adianta nada Eu fazer uma série E ninguém assistir Então se vocês quiserem The Sims Craft 2 Aqui no canal Já sabem Deixa um gostei Comentem E pra galera que amou E gostou tanto de The Sims Craft 1 O mapa e o modpack Vão estar na descrição Pra vocês poderem Se divertir também Ok? Então muito obrigado galera Queria agradecer também A todo mundo que assistiu A primeira temporada Foi incrível Foi uma das maiores séries do canal A que durou mais tempo Foram quase dois anos Jogando The Sims Craft No mesmo mapa Fazendo cada coisa Que vocês não fazem ideia E vai ser muito legal Se vocês apoiarem E quiserem A segunda temporada De The Sims Porque eu já estou Muito animado pra fazer Eu só preciso saber Se vocês querem Então tamo junto família Um grande abraço pra vocês Fiquem bem E tchau Falou